Ou sem se apaixone Alô, Luizinho, trio da Ruana, chega mais! É um prazer tá aqui com vocês, top love Afinal, amigo, é pra essas coisas Amigo, eu chorei, vou te confessar que fui um homem pra aquela mulher Mas fiquei triste quando soube que ela não quer Fazia de tudo para ver ela feliz Porque foi me trair Aí não sei, mas eu sempre soube que ela não te amava E com insegurança eu não te avisava Se tu gosta dela e se sente feliz Ia ficar com raiva de mim Eu parei de viver, tudo que eu fazia era pra agradar aquela mulher Não merecia aquele forte ingrato pontapé Na minha vida foi minha maior decepção Com a facada no coração Levante a cabeça, não pensa mais nisso O pior que eu tento, mas eu não consigo Procura mulher pra te valorizar Que te ame e não te engane Ela foi grata, ela foi infiel O que ela fez comigo foi muito cruel Luizinho, arrume outra mulher E vai viver Ela foi grata, ela foi infiel O que ela fez comigo foi muito cruel Luizinho, arrume outra mulher E vai viver Obrigado amigo Amigo é pra essas coisas Amigo, eu chorei Vou te confessar que fui um homem pra aquela mulher Mas fiquei triste quando soube que ela não quer Fazia de tudo para ver ela feliz Porque foi me trair Aí não sei, mas eu sempre soube que ela não te amava E por segurança eu não te avisava Se tu gosta dela e se sente feliz Ia ficar com raiva de mim Eu parei de viver Tudo que eu fazia era pra agradar aquela mulher Não merecia aquele forte ingrato pontapé Na minha vida foi minha maior decepção Com a facada no coração Levante a cabeça, não pensa mais nisso O pior que eu tento, mas eu não consigo Procure uma mulher pra te valorizar Que te ame e não te engane Ela foi grata, ela foi infiel O que ela fez comigo foi muito cruel Luizinho, arrume outra mulher E vai viver, vai viver Ela foi ingrata, ela foi infiel O que ela fez comigo foi muito cruel Luizinho, arrume outra mulher E vai viver Obrigado, amigo Amigo é pra essas coisas Valeu, Alexandre Zoli Valeu, família Top Love Tamo juntos Valeu, Luizinho, trio da Juana É nóis, meu querido Lá é nóis, meu querido Minha